Transcrição e Legendas Pedro Negri O protetor matou o vizir. E aí? A gente não vai repetir essa história, gente. Vamos resolver isso no passado. A poção é importante. Tanto pra Zeynep, quanto pra Istambul. O coração mole é, de longe, a maior fraqueza dos bons. Quer que eu diga algo que é certo? O bem sempre triunfa. Se é assim, então que a luta comece! Agora temos uma chance, vizir. Uma chance de fazer tudo direito. Uma vida dedicada ao caminho errado só trará sofrimento. Não importa o que faça, Istambul vai perecer. Zeynep, não há mais guerra entre os imortais e os protetores. Agora é uma questão pessoal. E aí? Obrigado.